Fala gente! Olha só, pra fechar o mês mais rosa do ano, nós estamos aqui em Timbiras, no Centro Médico Radimagem, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde pra conscientizar, através da dança, você mulher a se cuidar, a se prevenir. Nós que dançamos, nós que fazemos exercícios diariamente, mostramos a você que tá em casa, a você que faz aula, a você que está no dia a dia, na rua, em todos os lugares, a se conscientizar e a se cuidar. Gente, câncer não é brincadeira. Câncer de mama, câncer do colo do útero, tem cura. Você pode sim se cuidar, você pode sim fazer a diferença na sua vida, na vida de quem você conhece. Então, seja feliz, cuide-se, previne-se e nunca deixe de fazer exercício, tá certo? Nós estamos aqui, você daí e a gente tá aqui o tempo todo. Então, você pode se conscientizar, você pode conscientizar quem está do seu lado. Prevenir é melhor do que remediar. Chega a gente, chega junto. Centro Médico Radimagem, tudo para a sua saúde em um só lugar. O que é isso? E aí